Uma grande preocupação de quem usa o minoxidil oral é a possibilidade, então, de aumento de pelos em outras partes do corpo. Isso faz todo sentido, porque a partir do momento que a gente ingere o medicamento por via oral, ele pode estimular não só o crescimento do cabelo, mas também dos pelos corporais. Isso é possível. Porém, a maioria dos pacientes não percebe esse aumento. Em torno de 20% dos pacientes percebem um certo aumento de pelos, que aí pode ser no corpo, pode ser no rosto. Porém, de uma maneira geral, esse aumento é leve, ele é discreto. Então, até a maioria dos pacientes não precisa tomar nenhuma medida para contornar esse aumento de pelos. Em algumas situações, pode-se fazer, então, depilação ou até tentar métodos de ação mais prolongada, como a depilação a laser, e geralmente com resultados bem satisfatórios. É claro que a propensão para aumento de pelos, ou até a quantidade de pelos que a pessoa já tem anteriormente, ou mesmo a tolerância aí, esse aumento ou não de pelos, varia muito de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que considerar essa possibilidade, mas no geral é muito tranquilo. Um outro ponto que vale a pena lembrar, que esse efeito colateral, que a gente chama de hipertricose, ele é dose dependente, ou seja, a gente pode começar com doses mais baixas, naquele pacientes que estão mais receosos, e gradativamente subir a dose. Geralmente, quando acontece o aumento de pelo, isso acontece nos três primeiros meses de tratamento. Então, após esse período, se não houve aumento, a gente pode subir na dose gradativamente.